A filha do inferno, porque o seu posto é a prostituição, talvez, mas é uma filha de Deus. Aproveita a sujeira que ela tinha, aproveita a minha filha que ela tinha, que o diabo lhe revestiu, que a terra de mão sorte, que o diabo lhe injetou, mas era uma semente do Criador. Quando a mensagem do santo profeta foi trazida para os ofensos quatro, e Deus lhe enviou um profeta, esse profeta, que vai lhe fazer sair do Egito, para lhe fazer entrar em Canaã, e lhe aceitando, só aceitando. Você vê que é o antigo do Senhor Jesus, e a filha do Deus, é o antigo do Senhor Jesus Cristo. E a letra do Senhor Jesus Cristo. Passa ao través dela, porque através dela, ela se maria com um general, casou com um general, que saiu do Egito, eles foram colocados no mundo um filho, você vê, que se chamava Isaías, e Isaías, ele que deu ao mundo o rei David, você vê essa continuidade, e lá onde Jesus nasceu, e na liagem de Boaz, você vê, o rei a prostituta, é a neta do Senhor Jesus Cristo, no natural, você vê, você pode estar lá, mas não importa qualquer maneira, que a condição não tenha um barulho em frente a você. Você possui tudo, se há uma outra pessoa, se há uma outra criatura, é diferente dos outros, nem o cairão à tua esquerda, nem o cairão à sua direita, você tem que serão cunhidos sempre, porque o sempre está contigo, a peça da tua condição, o sangue está afetado, nem que o mundo inteiro está contra ti, mas Deus está por ti, e a ver que Deus te esperasse, deixe de ir embora. E quando Deus votar, a palavra para ti, mas a pesar do conflito, esse conflito, vai provocar a tua elevação. para que o seu filho não seja triste, eu não quero que o seu filho seja triste, ele quer que o seu filho seja tranquilo, ele quer que o seu filho seja tranquilo, e eu tenho necessidade, o que é para você ajudar? A compreensão que eu vou te falar, que o inimigo não vai falar com você, nem o seu filho não vai falar com você, você não vai falar com você, ou eu não vai falar com você, porque essas matérias que eu não tiveram, não vai falar com Deus, deixa eu determinar com Deus, ele vai Decreva- Ele, ele sabe que é o chef que tem outras palavras, Se eu me entristecer aqui, eu posso sair do meu posto. Eu tenho que obedecer. Será que não somos? É assim que também que somos. Se ele for para os amigos, ele é comissado. Se ele for para os amigos, ele é comissado. Se ele for para os amigos, ele é comissado. Se ele for para os amigos, ele é comissado. Para ser um avó que está, que foi a juan de sofrer. Vendo a felicidade que ele está. Ok, nós estamos dando conclusão. Vamos entrar na conclusão. Parágrafo 7. Parágrafo 7 e 7. Eu vou me dizer o seguinte. Alô, agora, a palavra de Deus, O que é que é a palavra de Deus? Porque Deus, Diz que Ele l'a donna A seus filhos, A palavra atomica. Para destruir o inimigo. Agora, o meu nome diz. O que é que é a palavra atomica? Que Deus l'a donna a seus filhos. Para vencer os inimigos. Em番장을 nos Sprit. Que o meu nome diz. A palavra atomica. É verdade. E Deus l'a donna. O que Deus l'a donna a pres testimonial. ? Não, é verdade. O que Deus l'a donna a seus filhos. Não é outra coisa. A bomba atômica Por quê? Para destruir o seu inimigo Deus, ele não se torna a bomba atômica E ele se dá à frente Ele se dá ao seu xixi Para que esse xixi possam vencer os seus inimigos Porque o conflito é entre Deus e Satanás Agora Deus Como ele conhece bem o Satanás Para neutralizar o Satanás Para tornar o Satanás em pó O que Deus fez? Ele se fez arma Ele se fez arma Ele se chama de arma atomica E essa arma é chamada de arma atômica Uma bomba à explosão Ele se chama de arma atômica Quando você recebe o mensagem Quando Maria recebeu o mensagem Ele se chama de arma atômica 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 Mas aquilo passa a Satanás Quando você é roubo Ele se chama de arma atômica Ele se chama de arma atômica Ele se chama de arma atômica Mas quando o anjo Gabriel vem, eu venho de Deus, eu venho da presença de Deus, eu venho da presença de Deus, eu venho da presença de Deus. Eu venho da presença de Deus, eu venho da presença de Deus. Eu venho da presença de Deus, eu venho da presença de Deus, eu venho da presença de Deus. Eu venho da presença de Deus, eu venho da presença de Deus, eu venho da presença de Deus. Eu venho da presença de Deus, eu venho da presença de Deus, eu venho da presença de Deus. Eu venho da presença de Deus, eu venho da presença de Deus, eu venho da presença de Deus. Eu venho da presença de Deus, eu venho da presença de Deus, eu venho da presença de Deus. Você recebeu o Cristo? Outra irmã disse Outra irmã disse Ele é o Pai É a palavra de Deus É a palavra de Deus A palavra é nosso Pai Como ele é o Pai Talvez É onde muitos caíram Quando Jesus disse Eu e o Pai Nós somos um Nós somos um Aquilo a professores dizer Quando o Pai é a palavra Quando a palavra está em vós Vocês têm o Pai E quando o Pai se coloca de vez O inimigo tem que me voar Porque a bomba toca Obrigado Olha que ele se tient lá Vem e estamos aí Para os seus filhos Para a batalha Nós somos nós da palavra Nós nós somos da palavra E eles lêem o front Na batalha E eles estão a ouvir na batalha Para os seus filhos E esses filhos Vem e eles se tientem lá Para os seus filhos E quando nós nos vedem De quem nós temos de medo O rato Está assurado A résurrection A résurrection Está assurada Está assurada A vitória do Senhor Está assurada A terceira cocheada Está assurada O 7º santo está assegurado, cada bênção que foi prometida está em nome, porque o Pai está em nome, Ele que fez a promessa, todos nós pertencemos, todos nós pertencemos, porque o Pai está em nós, Ele que trouxe toda a existência, como Ele está em nós, então nós possuímos tudo, agora se nós nos relaxarmos, e que nós dizemos, parágrafo 100, Satanás diz, venha um pouco a vida, venha um pouco a vida, e manda um pouco a vida, eu quero, como se personagens pensam, se não lheva de lá, do outro, não se afasta do lugar onde Ele se encontra, se diz, meu Pai, 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 está assim, meu Pai, eu não posso me afastar da palavra, eu não posso me afastar, porque essa bomba, faz ter medo de mim, o inimigo está afastar, mas o inimigo está afastar, o inimigo vai fazer tudo o que é, para te fazer a puxar daquela bomba, e quando você está longe daquela bomba, ele se leva no modo terreno, que é chamado do pensamento, que ele começa a te fazer pensar, começa a te fazer refletir, do que o vosso Pai nos diz, ora, vosso Pai, é a palavra, é essa arte, que você vai investir no inimigo, eu sou sur que 2 e 2 font 4, não pode fazer outro, e quando você está lá, com a palavra, com Deus, com Deus, 2 font 2, 5 font 4, é a multiplicação, e não é a desce, mas é a multiplicação, a multiplicação da ciência, a multiplicação da ciência, a bênção da ciência, a multiplicação da ciência, se você está na palavra, Se você está com o pai, se você está com o pai, se você está com o pai, se você está com o pai. Paragraf 59. Mas quando você sai por dentro, como Eva fez, a batalha foi perdida. Então, a pobre Eva, ela é coitada, ela se plongeou no raisonnamento, e entrou no pensamento, começou a refletir. Ele não foi da experiência da coluna de fogo, Deus não lhe viu até para fazer esse trabalho. Ele faz o conflito entre Deus e Satan. O conflito continua. E mais nesse tempo, o conflito está se multiplicando. O conflito está sempre a manter o rosto. Ou já foi de pau. Paulo já falou. Irmão Brana me diz. Na pregação impingulada. Eu sempre dois dentes. Você fala de Daniel. Eu estou na descrição do anjo Gabriel a Daniel. Irmão Brana me diz o seguinte. Você tem que compreender o seguinte. Paragraf 89. É o tempo de viver a palavra. É o tempo de se meter em prião. É o momento de se for em oração. Por quê? Paragraf 90. Eu compreendo bem. Eu compreendo bem. Que foi dito. O zombador. Nos últimos dias. Eu compreendo que uma nação. haverá a água e a água. Eu não sei. 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 eles são de Deus apesar do conflito parágrafo 58 Deus sabia que esse grande coração entre o bem e o mal e diria ser legal Deus tem uma pregação entre conflitos entre Deus e Satanás é lá onde eu vou parar Deus sabia que essa grande guerra entre o bem e o mal ele deveria estar legal e ele sabia o que ele deveria fazer ele sabia precisamente como é que ele faz seu povo e agora se nós remarcamos a primeira coisa onde Deus equipou seus filhos como ele é infinito que isso possa ser colocado em Deus de maneira que a importe do tempo em qualquer campo em qualquer circunstância em qualquer momento que você estará indiscutável ele vai sair em vós e vai no parqueado de um amigo amém e vem a palavra e vem a palavra e vem a palavra e vai no parqueado de um amigo e vai no parqueado de um amigo com os conflitos estão aí e de agudamento.